Então, essa menina, perdi a cabeça... Por que eu não aguento? Tá? Por que eu não aguento? Não! 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 Seu. Sim, caramba! Seu. É bom você. for oające! Vero interno para os snores! Para o máximo de bebês! Amém. 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 Apocalipse. Amém. Um apocalipse. Cárdica de magia. Pei. 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 Eu sei. Eu sei. Eu sinto você, que mostrou a culpa, que tem sido você, o que é que é que é a roupa? Você viu a roupa? Você viu a roupa da música? Eu, Renato, estava falando que é ideal. Então, vamos lá cantar mais que eu dou. É ideal, né? É a música do familiar? Aquela sim. Não! 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 É isso? Não, não, não. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Se eu era tão puro e tão bom, mas o que me deixava se lava, seu corpo branqueado, cor de caramelo. Música Se eu era tão puro e tão bom, mas o que me deixava se lava, seu corpo branqueado, cor de caramelo. Música Se eu era tão puro e tão bom, mas o que me deixava se lava, seu corpo branqueado, cor de caramelo. Música 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 Música